No primeiro dia útil do ano, aqui no Presidente Médici, houve a posse dos vereadores eleitos do município, também a prefeita e o vice-prefeito do município de Presidente Médici. A cerimônia de posse aconteceu no Centro Cultural Ivone Mello e contou com a presença de todas as autoridades políticas do município. Houve também a formação da mesa diretora da Câmara de Vereadores. A eleição teve chapa única, cabia aos outros candidatos ser favorável ou não. Apenas o vereador Alfredo do hospital foi contra a chapa. Esse voto representa nada mais, nada menos 560 pessoas que me deram credibilidade por estar aqui. Fiquei durante todo esse tempo, após ter sido eleito, avaliando, conversando com o público, nunca me ausentei do público e a opinião pública não condiz o que aconteceu aqui hoje. Mas nada contra quem foi eleito, quero trabalhar com eles, pretendo dar entrada nos meus projetos e gostaria de contar com o apoio deles e vou apoiar eles naquilo que for bom para o município. Mas a minha opinião, o meu voto sempre nesse parlamento será em benefício da população de Presidente Médici. Foram eleitos os seguintes vereadores. Presidente da Câmara, João Brás Filho, vice-presidente, Zezinho do Estrela e primeiro-secretário, Ailton Ferreira. O presidente da Câmara fala sobre os trabalhos que pretende desenvolver para este ano. Além de eu ser vereador, eu sou o presidente da casa, tenho que responder pela casa e tenho que responder como vereador e dar uma resposta para a sociedade. Primeiro que sou ordenador de despesas. E o ordenador de despesas hoje tem que estar dando uma resposta para a sociedade, para o Ministério Público, para juiz, tribunal de contas, enfim, é mais uma responsabilidade a mais. E eu quero dizer para a população de Presidente Médici, não só como presidente, mas como vereador, estarei sim fazendo um trabalho voltado para a sociedade de Presidente Médici. O maior compromisso meu é para com a minha comunidade, para com a sociedade de Presidente Médici. Tive três mandatos de vereador, provei isso para a sociedade, e agora o quarto mandato, nós temos quatro anos pela frente, e o primeiro passo agora com certeza vai ser o que eu sempre fiz, dar um passo trabalhando para a população de Presidente Médici e dando uma resposta positiva para a sociedade de Presidente Médici. Houve também a posse da prefeita e do vice-prefeito. Existem rumores de incompatibilidade de pensamento entre o vice-prefeito e a prefeita Lurdinha. Ambos fala sobre esse caso. As propostas que tem, as propostas que nós temos para com o município, é acima das picuinhas, dos problemas. Temos que deixar alguns compromissos que não estão sendo cumpridos, mas pensar no município de Presidente Médici. Desta forma é o que eu estou pensando, mesmo não ter sido respeitado como vice-prefeito, com o apoio, com o trabalho que eu fiz, mas mesmo assim estaria à disposição para contribuir e apoiar o nosso município. Não podemos jamais pensar em desavença, em brigas pessoais, que aí só o município, só a nossa comunidade tem a perder. Na verdade, o prefeito é prefeito, o vice é vice, a gente tem tentado conversar. Agora uma coisa tem que ser muito clara, eu acho que cada um dentro das suas responsabilidades. E o Gilson é meu vice-prefeito durante esses quatro anos, ele vai estar fazendo o que é de direito dele fazer e estar somando naquilo que ele puder me ajudar. Mas eu vou estar dando a direção para o município, se Deus quiser, com a ajuda da população, dos vereadores, do meu vice-prefeito, enfim, da comunidade. A prefeita fala ainda dos desafios para este ano. Nós já temos a nossa equipe de governo, uma das preocupações nossas é a questão das obras, que as estradas, o transporte e a saúde também é prioridade. Então nesse momento, o nosso primeiro pontapé vai ser em saúde e limpeza da cidade, questão de estradas, que a gente vai ter que dar uma recuperada de emergência. Esperamos nós, como população, que esses candidatos agora, em Poçados, façam um bom trabalho nesses quatro anos.